Música Olá, começa agora o Dando a Letra. Hoje nós viemos até o Espaço Fevale conhecer a exposição Carlão Vida e Obra, inscrições urbanas que contam um pouco da história do artista hamburguense. Música E para falar um pouco sobre a exposição, hoje nós estamos aqui com as professoras da Universidade Fevale, Mara e Lourdes. Mara, de onde surgiu a ideia de trazer essa exposição do Carlão até o Espaço Fevale? Bom, na verdade o Carlão já expôs aqui na Fevale há uns anos atrás na Pinacoteca do Campos 1. E este ano o filho dele, Ezequiel, me procurou porque ele queria homenagear o pai. No dia 13 de março, que seria o aniversário dele. Mas como ficou muito em cima a data, nós acabamos organizando tudo, tudo foi organizado aqui pelo Espaço Cultural Fevale. E a inauguração foi dia 4 de maio. Então, na verdade, essa exposição é uma homenagem ao aniversário do artista Carlos Alberto de Oliveira. E a Lourdes, como é fazer parte da curadoria dessa exposição? Bom, é assim, em primeiro lugar, acho que é um compromisso que nós temos, que a Fevale tem, também de valorizar a produção artística e cultural da região. E o Carlos Alberto de Oliveira é um artista especial mesmo, em função da grandiosidade da obra dele, que às vezes não é tão valorizada como a gente deveria ou gostaria que fosse. E como o pessoal de casa pode fazer para assistir a essa exposição aqui no Espaço Fevale? Bom, não só de casa, no caso, os alunos da Fevale têm um agendamento aqui, que tem dois professores também da Fevale que coordenam o espaço, que é o Anderson e a Laura. E podem ser agendadas visitas, também visitas de escolas. E fica o convite, tanto para você de casa, quanto para os alunos da Universidade Fevale.